Você está pensando em cursar Direito ou irá iniciar o curso em breve e quer saber o que estudar ou acompanhar para ir aquecendo os motores? Pois venha comigo que este vídeo é pra você! Olá, Mães do Direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. Uma das mensagens que mais recebo em minhas redes sociais é sobre o que pessoas que ainda estão no ensino médio e querem cursar Direito ou que já terminaram o ensino médio e vão iniciar a faculdade de Direito podem ler, podem acompanhar para já ir entrando no universo jurídico, mesmo antes de começar a faculdade. E pra responder essa dúvida de todos que me enviam mensagens, dos que não enviam e dos que enviarão, resolvi gravar esse vídeo. E já fica o convite pra você se inscrever aqui no canal. Aqui é o lugar ideal para estudantes e futuros estudantes da faculdade de Direito. Toda semana trago conteúdos exclusivos pra te ajudar a tirar o melhor proveito possível do curso e também a alcançar a tão sonhada aprovação na OAB. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Você com certeza não vai se arrepender. Vamos bater um papo então sobre o que estudar, sobre o que acompanhar, antes de iniciar o curso de Direito. Se você ainda não terminou o ensino médio, tome cuidado pra não colocar o direito muito à frente dos seus estudos no ensino médio. Afinal, você precisa se formar, tirar as notas necessárias no ensino médio pra então entrar na faculdade. Então não adianta também querer estudar muito o direito enquanto você está no ensino médio e aí você não consegue concluir o ensino médio e consequentemente não consegue acessar a faculdade de Direito. Então use essas dicas que trarei aqui nesse vídeo pra você que está no ensino médio como leitura despretenciosa, como uma leitura por hobby nas suas horas vagas, fora dos horários de estudos para o ensino médio. E se você já concluiu o ensino médio e pensa em fazer direito ou se você já até fez sua inscrição na faculdade e está aguardando o início das aulas, aí você pode aproveitar mais as dicas desse vídeo pra você colocar aí na sua rotina uma leitura, um estudo um pouquinho mais aprofundado do direito pra já entrar aí no clima do mundo jurídico. E não tem como fugirmos deles, os livros. A melhor forma de você iniciar os estudos, começar a entrar no universo jurídico mesmo antes da faculdade, é através da leitura de livros clássicos. Livros que superaram o tempo, que foram escritos lá atrás e resistem até hoje, tamanha é a importância e a relevância de seus conteúdos até os dias atuais. Essas obras te fazem pensar, refletir o direito, compreender princípios que vêm desde a Grécia Antiga e perduram até hoje. E eu poderia trazer aqui tranquilamente uma lista com mais de 10 livros, mas eu resolvi enxugar esse conteúdo para apenas 5 obras que se você conseguir ler, serão de grande valia, serão uma ótima introdução para o mundo do direito antes de você começar a faculdade. E se por acaso você já está na faculdade e ainda não leu esses livros, leia, porque será muito bom para sua evolução como estudante e futuro profissional da área. Os livros são O Caso dos Exploradores de Caverna, Dos Delitos e das Penas, A Luta pelo Direito, Como Nasce o Direito e Arte do Direito. E eu deixei o link para todos esses livros na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Compre os livros pelos meus links que você não pagará nada a mais por isso e ainda colaborará aqui com o projeto O Direito e Eu. Esses, a propósito, foram os livros que eu li no início do meu curso de Direito e me deixaram mais fascinado ainda pela área. E eu não recomendo para esse seu estudo inicial, antes da faculdade de Direito, que você procure por doutrinas, porque essas obras, esses livros são mais aprofundados, são mais densos. Eles possuem muitos termos técnicos, teorias, assuntos mais profundos que talvez te afastem do direito, ao invés de te aproximar, que é o que você quer antes de começar o curso. E se você quer, por exemplo, contato com uma lei, com uma legislação, antes de começar a faculdade, eu sugiro que você leia o Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma lei bem curta, relativamente fácil de entender e de extrema importância, porque as relações de consumo estão no nosso dia a dia. E leia também, caso tenha interesse, nossa Constituição Federal. Ela, aliás, deveria ser lida por todas as pessoas, independente de serem estudantes de Direito ou não. E nessa sua jornada de introdução ao Direito, de conhecer alguma coisa do universo jurídico, antes de iniciar o curso, você pode incluir também filmes. Os filmes com temáticas jurídicas são excelentes formas de você entrar nesse universo jurídico e também de se divertir, de passar um tempo livre. E já fiz dois vídeos aqui no canal com indicações de filmes jurídicos. Para esse conteúdo não ficar repetitivo, deixarei o link para esses vídeos na descrição aqui embaixo. Comece a acompanhar também portais de notícias jurídicas como Conjur, Jus Brasil, Migalhas, Amo Direito, dentre tantos outros que existem por aí. Ficar consumindo, lendo notícias da área jurídica, casos e suas explicações, te ajuda a ir iniciando, a dar os primeiros passos para entrar nesse universo maravilhoso. E tenho também, claro, o site aqui do Direito e Eu, que já conta com artigos bem legais e em breve começarei a publicar mais conteúdos. O endereço é www.odireitoeu.com. O link estará aqui no card, caso você queira dar uma lida depois. E além dos filmes que falei agora há pouco, temos também as séries jurídicas. E apesar dessas séries serem americanas, tratarem aí do direito americano, que é um tanto diferente do nosso direito brasileiro, elas te deixarão de qualquer forma naquele clima gostoso, naquela ansiedade, esperando pelas aulas da faculdade. E já tem vídeo aqui no canal em que indiquei algumas dessas séries jurídicas. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E modéstia à parte, maratonar esse canal aqui é uma das melhores formas de você se preparar para começar a faculdade de Direito. Aqui você encontrará muitas dicas de estudos, dicas de como tirar melhor proveito dos trabalhos em grupo, aulas com explicações de termos jurídicos, mostrando diferenças de termos jurídicos, explicando algumas palavras dos juridiquês, dicas para a OAB, etc. É um canal excelente para quem está pensando em iniciar o curso, para quem está cursando a faculdade e para quem já está se preparando para a OAB. Se você maratonar esse canal, você entrará na faculdade com a mente preparada para tirar o melhor proveito possível do curso. Eu te garanto. Basicamente são essas dicas, esses materiais que eu indico para você que quer iniciar a faculdade de Direito ou que vai iniciar e pretende aí dar uma olhada, dar uma analisada no universo jurídico para já ir entrando no clima. Comece por alguns dos livros que indiquei lá no começo, lembrando que os links estão na descrição aqui embaixo. Depois assista alguns filmes, algumas séries e tente acompanhar diariamente algum portal de notícias jurídicas. Isso ajudará você a acalmar sua ansiedade antes de iniciar as aulas de Direito e te fará também ser um estudante muito mais informado logo nos primeiros dias de aula. Comente aqui embaixo se você já fez sua matrícula ou se pretende se matricular na faculdade de Direito, se está ansioso ou ansiosa pelo início das aulas e o que você acha que encontrará no curso. Participe nos comentários porque eu leio e respondo a todos. Colabore aqui com o Direito e Eu e ajude na produção desses conteúdos gratuitos. Por a partir de menos de R$ 3,00 mensais, você já faz uma diferença enorme aqui para o canal. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e conferir os planos e as recompensas do nosso clube de membros. Então é isso, um abraço, tchau!